Here it is, another shine Wide awake, remains the day Your dream is over Quer fazer um som igual a esse? Então você tem que ver correndo pro Shopping Meal Porque aqui você pode fazer o som que você quiser Eles não cobram absolutamente nada É de graça Você vai encontrar todos os instrumentos que você precisa Pra sua banda Aqui você tem workshops Pode se inscrever pra participar de Jump Sessions E tem mais Eles estão aceitando inscrições Pra você se inscrever Pra aprender a tocar qualquer instrumento Então faz o seguinte Vem aqui na Avenida Pacaembu 77 Ou dá uma ligada 3666-1000 Enquanto você liga Eu vou tocando mais um pouquinho, tá?